J-J-Jony dance J-J-Jony dance Cabelo de fogueira é um cara turbinado Vai é das irmãs para ser testado Vai maluco em casa e uma mãe preocupante O seu melhor amigo é um cão falante Três adolescentes mais um tubarão Com controlador de skate entrando em ação E ainda tenho bem bem, o que é que se vai fazer? Johnny Test, Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Johnny, estamos esperando uma entrega importante Nós encomendamos um material científico especial para uma experiência Então se a campainha tocar, atende a porta Tá, tá, pode deixar, tranquilo Você ouviu o que elas disseram? É, disseram umas paradas sobre umas coisas Ai, ótimo, nossa areia chegou Ai, acho que vou pegar a vassoura Ai, tá tudo bem, tudo bem, fique calmo Provavelmente é só um sonho, é só respirar bem fundo Ai, não é um sonho, é um pesadelo Pronto, acho que isso está bom Eu acho que nós pedimos demais O que vocês vão fazer com o resto? É, é toda sua Nós temos um Johnny Temos um cão-falante E dez toneladas de areia O que faremos? Hum... 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 Tem areia pra caramba Emproduction Tem areia... Hum... 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 Andar! Chega! Outras palavras de escrita! Como é que eu estou, hein? Bem cavaleiresco. Belo castelo de areia, Tess? Peraí, não seria sua alteza rei do maior castelo de areia de todos? Que seja, posso brincar? Meu fiel cavaleiro, Sartuque, me aconselhou. Sim, você pode brincar. Legal, eu vou ser uma cavaleira. Tá, não existem garotas cavaleiras. Por que isso é estúpido? É claro que sim, garotas são ótimas cavaleiras. Então, olha só, Cici, garotas podem fazer um monte de coisas, só que ser cavaleiro não é uma delas. Que tal ser a cozinheira real? O quê? Que tal o gosto de areia, majestade? Aí, devolve meu castelo! Só depois que admitir que as garotas são melhores cavaleiras que os garotos. Mesmo se existissem cavaleiros, seria impossível que fossem melhores do que eu e pudessem entrar! É... não. Então, temos duas escolhas. Você admitir que está errado, a forma fácil, ou podemos passar o resto do dia tentando entrar lá, a mais difícil e cansativa pro Duque aqui. Hum, na segunda. Vai ser da segunda maneira. Ah, pronto. A sala está oficialmente sem areia. O que foi isso? O calor extremo transforma areia em vidro. Nós fizemos isso com lasers. Hum, lasers? Podem ser úteis. Queremos um teste pra viagem. Calminha aí. Não entregamos lasers sem uma boa razão. Tá bom. A Cici tomou controle do nosso castelo e agora o Johnny precisa da inteligência de vocês para recuperá-lo. Hum, devemos ajudar o Johnny. Roubar castelos não é muito legal. Pois é, e só porque eu disse que as garotas não podem ser cavaleiras. Como é que é? Quer parar de abrir a boca? Não precisamos da ciência pra recuperar o castelo. Nós podemos fazer isso à moda antiga. Subacão! Boa tentativa, Tess. Um, dois, três, atacar o castelo de areia! Tecnicamente, estivemos dentro do castelo. Podemos parar agora. Isso foi um grunhido de sim e um grunhido de não. É, tá legal. Foi um grunhido de não. Não seria mais fácil se a gente sentasse e discutisse esse assunto tomando um cafezinho em vez de aqui, dentro de uma catapulta? Preparar, apontar, catapultar! Oi, Zizi. Legal, uma catapulta! Tá pronto pra dizer que sou melhor cavaleira que você? Não. Eu sou melhor cavaleiro do que você e eu posso provar. Ah, é? Como? Com um concurso de quem é o melhor cavaleiro. Quem vencer fica com o castelo. Hum, tá legal. E quando eu ganhar de você, vai ter que dizer pra todo mundo que você foi derrotado por uma garota. Ah, blá, 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 blá. Vambora! Tá, qual é o concurso? Ah, você vai perder. Toma isso! Toma! Tá legal. Você venceu essa rodada, Tess. Na mosca! Há, é o melhor que pode fazer. Ih, Tess venceu essa rodada. Nas suas marcas, preparem-se. Batalha! Atacar! Atacar! Eu declaro empate! E agora? Nós empatamos. O que a gente faz? Nós temos uma ideia. Um dragão? Onde conseguiram? Criamos! O quê? Como? DNA de dinossauro, cromossomo de pássaros, uma pitada de texugo pra esquentar e... Prontinho! Dragão! Quem conseguir domar o dragão primeiro, leva o castelo e o título de maior cavaleiro. Ah, podemos usar espadas de verdade? Não, poderiam se machucar. Além disso, o nosso dragão não é tão perigoso. Ele não cospe fogo nem nada assim. Tá legal. Não foi nosso melhor plano. Você acha? Pelo menos eu tô de volta ao castelo. É, mas estamos presos aqui agora. Deixa comigo. Domar um dragão é quase igual a treinar um cachorro. Eu treinei o duque e ele se saiu muito bem. Observem e aprendam, meus súditos arenosos. Essa foi a última parte. Se eu vir mais um grão de areia, eu vou... Não vai! Não vai! Aí, dragão! Tá com fome? Dragão bonzinho, legal! Ajuda o Johnny no concurso, tá? É, por essa eu não esperava não. É, ele não tá com fome, não. Deixa uma cavaleira de verdade te mostrar como se faz. É só mostrar autoridade, liderança, mostrar quem é a chefe. Tá legal, dragão! Se liga! Ah! Ah! Entrega especial pro senhor dragão. Sissi, corre! Uau! O bafo dele é tão quente que transformou a areia em vidro. Hum, interessante. Ah! Eu tinha tudo sob controle, mas obrigada assim mesmo. Ah, eu achei que não ia dar pra ganhar o concurso se você fosse incinerada. Mas e agora? Estamos presos. Hum. Eu tive uma ideia. Mas vamos ter que trabalhar juntos. Olha só. Você vai pro outro lado do jardim. A gente vai fazer ele cuspir fogo pra um lado e pro outro. Aê, ô bafo quente! Uhul! Olha aqui, ó! Ô, feioso! Olha aqui! Não me pega! Eu tô aqui! Beleza! Vamos ver como os dragões correm sobre o vidro. Aê, vem me pegar, grandão! Eu sou delicioso! Rafa, usa uma corda e amarra ele! Eu tive uma ideia melhor, teste! Será que eles vão voltar? Abaixa! Hã? Quer dizer alguma coisa, teste? Ah, pode esquecer aquela história que eu tinha dito mais cedo sobre as garotas, porque elas podem ser cavaleiras sim! Assim se ganhou! O castelo é todo seu! Ah, pode ficar com o Johnny. Ele é um bom cavaleiro também. Além disso, pra que um castelo quando se tem o seu próprio dragão voador? Ah, e aqui? Até mais! Ei, olha! Um castelo de vidro! Irado! Sabe, eu sempre quis ter um castelo feito de vidro. Pronto. Finalmente eu acabei. Não vou precisar mais disso. Castelos, eles nem são essa coisa toda mesmo. O Abominável Johnny Hospedaria de Esqui Abominável Bom, aqui estamos. Hospedaria de Esqui Abominável. A melhor hospedaria de esqui que um pouquinho de dinheiro pode pagar. Ah, eu adoro uma pechincha. Hospedaria de Esqui Abominável. Aposto que o nome é por causa do Abominável Homem das Neves. Ele deve morar aqui perto. Não seja ridículo. Não existe esse tal de Abominável Homem das Neves. Ela se chama Hospedaria de Esqui Abominável porque ela é mesmo uma hospedaria de esqui abominável. E olhem essa lareira. Ganhem calças de graça. Ganhem calças de graça. E esse joguinho aqui é super sem graça. Ah é? Mas a máquina de chocolate quente oferece uma excelente... Água marrom. Pai, sua hospedaria é uma droga. Mas eu sei que o nome dela é por causa do Abominável Homem das Neves. E eu vou encontrar ele. Vai sim, é claro. É, vai lá encontrar o Abominável Homem das Neves. Eu vou. E tenho certeza de que vai ser irato. Duke, prepare-se para a aventura da sua vida. Jory, você tem certeza que o Abominável Homem das Neves existe? E se existe, tipo o Rainho treinou a 10 centímetros por hora, é mesmo a melhor forma de procurá-lo. O Abominável Homem das Neves existe sim. Só temos que continuar procurando. Então menos papo, mais... Eita, onde é que a gente tá? Esse é um cara sim, com certeza é um cara. Uma cara abominável. A gente tem que tirar ele daí. Não precisa repetir, meu amigo. Essa língua foi feita para lamber e lamber. E é o que eu vou fazer. Eu imediatamente me arrependi dessa decisão. Sabem, eu estava cético de início. Mas essa água marrom morna é fantástica. É tão marrom e... Não é tão morno. Chega de chocolate pra mim. De agora em diante, só vou tomar água marrom. Sim, sim, eu sou fã dessa água marrom. Isso é ótimo, querido. Ah, qual é? Ele é só um neandertal aprisionado no gelo por centenas de anos. Qual o problema? Ele tá perfeitamente preservado pra ciência. Mas e a minha língua? É, como é que fica a língua? Ah, tá bom. Vamos descongelar. Mas só até soltar a língua do Duque. Além disso, esse abominável Homem das Neves está congelado aí há milênios. Ele não vai voltar à vida instantaneamente e sair rugindo por aí. Ah, por essa eu não serve a... Ah, pra mim ele não é tão abominável. Quem é o meu monstro da neve lendário favorito? Quem? É você? É você que é meu monstro da neve lendário favorito. Abominável Homem das Neves, você e eu vamos ser melhores amigos. Eu acho que você quis dizer segundo os melhores amigos. Ganhamos! Peca de todos nós ganhamos! Ganhe calça de graça! Ganhe calça de graça! Homem das Neves, Homem das Neves! Pois, ele realmente sabe compensar os séculos perdidos. Ganhe calça de graça! Está tudo bem? Eu ouvi um barulho vindo daqui. Não, não tem barulho nenhum. Só ganhamos as calças. Opa, desculpa! Vamos, querida, e divirtam-se! Olha essas calças! Plissadas, plissaduras duplas, plissaduras triplas! Temos um código 792. É, nós captamos algum tipo de colosso criogênico. Parece abominável. Com certeza abominável. Vamos! Johnny, temos que recongelar o abominável Homem das Neves. O quê? Por quê? Porque ele é abominável e está quebrando tudo. É, muito abominável. Ele não é abominável. Ele é meu amigo. E esse lugar já estava quebrado. Além disso, ele não machucou ninguém. Desculpe, Johnny. Tem nós irados. Querem apostar corrida? Até queríamos, mas viemos pelo abominável Homem das Neves. Eu sei que se divertiu com seu grande macaco da neve, mas a brincadeirinha acabou, Johnny. Não leve a mal, Johnny, mas cuidaremos dele. Ele só vai passar pelos mais seguros testes dolorosos. Abominável Homem das Neves? Não, eu não vi nenhum. Eu nem acho que eles existem. Água morna marrom. Aí, eu não gostei desse comentário. Ah, você diz ele. Falou. É. Interessante mencionarem isso, porque... Corre! Escorrer, Homem das Neves! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Uhul! É! Aqui, Homem das Neves! Homem das Neves! Homem das Neves! Nós fazemos... Atraído, Abominável, Homem das Neves. Não vai conseguir. Tem que usar o dialeto apropriado quando chamar um abominável Homem das Neves. Você deixou ele mais bravo. Eu acho que ele não foi com a minha cara. Ah! Eles não desistem. Já jogamos de tudo nesses caras. Ainda não jogamos uma coisa. 10-4, estamos por um intenso ataque de gastores. Ação evasiva! Ação! 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 Espera aí. A gente voltou para o mesmo lugar. E daí? Nos livramos dele. Nada disso, Johnny! Nós também temos um helicóptero de ataque. Desculpe fazer isso com você, Johnny, mas essa coisa é um monstro. Uma ameaça. Ele é um monstro mesmo. Olha o que ele fez com o nosso quarto. Gente, não podem fazer isso. É claro que o Abominável Homem das Neves parece um pouquinho assustador. Mas quando conhecerem ele vão ver que é um cara das neves bem legal. Ele é sensível, divertido e não faria mal a uma mosca. Sério? Ele jogou uma família de castores na minha cara. Ele estava com medo. Ele é incompreendido. Não abominável. Entendam! Olhem para dentro. Façam a coisa certa. Por mim. Hein? Não. Sinto muito. Sem chance, Johnny. Ei! Não podem. Ele não é um abominável Homem das Neves. Ele é o meu abominável amigo! 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 Dá-nos. Avalanches! Rápido, todo mundo para o helicóptero! Você colocou o combustível? Checa o freio de mão. Checa a ignição. Ai, pelo amor de Deus! Eu não consigo pilotar um helicóptero de ataque quando você gritasse comigo! Homem das Neves! Não! Homem das Neves! Ele era o meu amigo das neves. Não, Johnny. Ele era um herói das neves. Abominável Homem das Neves! Abominável Homem das Neves! Ai, não aperto, não aperto! Abominável, Ferinha das Neves! Pode ter destruído a hospedaria fazendo eu perder meu dinheiro, mas salvaram nossas vidas. Você está bem no meu conceito. Você estava certo, Johnny. Depois de conhecê-lo bem, ele não é nem um pouco abominável. Desculpe por termos achado você assustador. Bom, e agora? Não podemos recongelá-lo e colocá-lo numa caverna de gelo. Ah, eu acho que a gente pode achar um emprego perfeito pra ele. Ele está acertando tudo! Nunca vimos um Homem das Neves com tantas habilidades de espião. VERSÃO BRASILEIRA Áudio Ocorro B rosada. VERSÃO BRASILEL Podcast VERSÃO BRASILEIRA ÁURE VERSÃO BRASILEIRA ÁUDidade